Como o ar, sempre a viajar, faz uma oração, esperança a livrar. Uma cirona pra te enfeitiçar, já é a galera vazada na beira do mar. Até montei, cavalo azul, tentei te buscar numa rede, joguei, mas não deu como um de quem me encontrar. Sem a dor, me cubro, não sai, nem tá pra voltar. E hoje a pô, deixou o sal, não mais voltar. Não dá sempre, existe, nessas praias, Dorival, Caim, já desviado, Gil e Caetano. Já cantava, o resto de mistérios, poesia, voltando, balanço, coqueiro de lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Música